Mas agora a gente vai falar de um outro assunto também super legal. Já comentamos esse assunto em um outro momento aqui no programa, que foi um assunto que rendeu muito, muita gente escreveu dizendo que adorou e que queria saber um pouco mais sobre o tipo sanguíneo que influencia na nossa personalidade. Será que isso é verdade mesmo? Eu acho que é, me surpreendi inclusive a primeira vez que a gente falou do assunto. Quer surpreender também? Então fique por dentro do nosso papo com ele, Sérgio Ricardo, que volta ao nosso programa. Ele é Master Coach, especialista em gestão comportamental com neurociência e neurometria. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Fica à vontade. Mais uma vez. Que bom que você voltou. Menino, deu um bafafá o nosso assunto. Você ficou sabendo, né? Porque o pessoal deve ter entrado em contato com você com muitas perguntas. Chegaram vários e-mails. Pessoal perguntando, olha, o meu tipo sanguíneo é esse? Às vezes eu faço isso? Tá certo? Condiz com a minha personalidade? Eu achei muito legal. Então vamos retomar um pouquinho o papo, como da última vez? Queria que você explicasse de novo o porquê, qual é essa relação do tipo sanguíneo com a nossa personalidade, com as nossas ações. Tá bom. Quero, antes de tudo, agradecer o convite novamente. A gente teve grandes procuras e acessos, né? Fiquei muito feliz com o resultado e bom pro programa estar falando disso, porque no Brasil é pouco comentado, ainda mais assim, fora do país e principalmente no Japão. Isso é uma coisa de mais de 50 anos, nos Estados Unidos também. Então voltando a falar dessa matéria, que é importante, né? Falar de tipo sanguíneo e personalidade, vamos só lembrar. Que a gente não tá falando, não tá colocando um selo na pessoa. Tá. A gente tá falando que a pessoa tem uma resposta fisiológica, porque ela é do tipo sanguíneo A, O, AB ou B. Certo. E essa resposta fisiológica vai ter uma tendência a ter muito mais tipos de comportamento, consequentemente uma personalidade, ações comportamentais, pela resposta fisiológica que ela vai apresentar nessas nuances da vida, nesse dia a dia, no estresse, na vontade de meta, relacionamento, enfim, sucesso. Então tudo isso tem essa influência, a pessoa no trabalho, a pessoa no relacionamento, como ela é com os amigos, tudo isso vai ser influenciado. Comida, sono, relacionamento, o jeito de interagir um com o outro, então isso é muito inteligente da nossa parte entender isso também. Isso vai nos ajudar. Com certeza, com certeza. Certo, então vamos começar pelo tipo O. A gente tem um quadrinho aí que inclusive mostra, que a gente mostrou outra vez, eu acho legal a gente colocar de novo pra quem não viu e pra quem já assistiu, ver novamente, né, pode até se identificar. Então a gente vai colocar aí na tela o tipo O, ele é, como é que a gente falou da outra vez? Não é que ele é dominante, ele acaba tendo o que com os outros tipos? Não, ele interage com todo mundo. Ele interage. Isso. Ele tem uma predominância ser mais dominante, mais autoritário, ele é muito fiel, né, e ao mesmo tempo ele se torna, por ser fiel e autoritário e dominante, ao mesmo tempo ele se torna submisso por querer repetir essa cena pra ele. Olha que coisa interessante. Nossa. Então ele tem que ter, sempre ele tem que estar o sangue B perto, o sangue A pra planejar, porque o O ele vai querer fazer coisas novas todos os dias, ele vai querer ser ousado, ele vai querer sair fora do chão, né, e ao mesmo tempo ele vai impor limites nos outros, ou seja, ele vai extrapolar. Então sempre ele vai estar, tem que ter o sangue B, o sangue A pra poder regularizar isso daí. Dá um equilíbrio na vida de uma pessoa do tipo O. Porém, as profissões em vendas, marketing, desenvolvimento, que exige muita atuação e os esportes de mais impacto, o sangue O ele tá muito mais preparado pra resistir esse tipo de interação do ambiente. Que loucura. E eu me lembro que quando você chegou, dessa primeira vez que você participou do programa, na hora você falou pra mim, você é tipo O. Você é tipo O. Você me olhou e falou, você é tipo O, e eu de fato sou o tipo O. E eu fiquei assustadíssima, eu falei, meu Deus, como em alguns minutos ele conseguiu perceber que eu era o tipo O. E agora você dizendo isso da atividade física, que é uma informação nova pra mim, de fato eu gosto de corrida. É, alto impacto, alto impacto. Então, as pessoas quando elas procuram também uma atividade física que o próprio tipo sanguíneo favorece, elas conseguem ter um desempenho melhor. Um desempenho melhor e como qualquer atividade física é um agente esgressor muito alto, então por exemplo, pra nós que somos tipo O, se você for fazer yoga ou meditação, você não deve fazer com tanta intensidade como um tipo sanguíneo A. Porque pra gente um yoga ou uma meditação, vai chegar uma hora que você vai ficar estressada com isso. De tão parado que é aquilo. De tão parado que é. Então é uma agressão pra gente fazer um tipo de cotidiano. Você pode fazer pra se equilibrar, pra se manter conectado, isso é importantíssimo. Mas não como atividade frequente. Entendi. Então, por exemplo... Porque ao invés de fazer bem, vai fazer mal. É, porque se você pegar atletas, que nem agora, a gente tá em momento olímpico. Se a gente começar a mensurar os atletas, que nem eu já mensurei, você vai saber pra cada tipo de atividade na quadra ou no campo, se o tipo sanguíneo tá adequado com o treinamento que ele possui. E com o mérito do esporte pra ele. Entendi. Por isso, uns, claro, vão sempre levar vantagens sobre outros, porque já tem esse lado que ajuda muito. É Ayrton Senna e Schumacher, é sangue ó. Vamos colocar então aí, a gente tem Ayrton Senna, vamos, vamos ver uma imagem da Ayrton Senna, muito legal, ele é tipo ó. Ele é tipo ó. Isso mostra então que era uma pessoa dominante. Dominante, ele é muito focado em meta, não que os outros não sejam, mas assim, ele depende de desafio a todo momento. E pra ele atingir esses desafios, ele tem que ser desafiado, tanto na parte física, como na parte de metas. Sobre pressão. Entendi. Então se você pegar qualquer piloto, que ele tem que fazer a parte física, que é muito desgastante, é um impacto muito forte com o piloto. E ao mesmo tempo ele tem que treinar muita capacidade de desafios. Ou seja, a pressão, ele tem, não é Ayrton, né? O Schumacher. É a pressão, é a pressão de uma equipe, como a Ferrari, ou de uma, né, Fórmula 1, que assim, você tem 24 pilotos no mundo, que estão ali, o resto é o resto. É muita pressão. É muita pressão. Você tem o investimento da fábrica, de investidores, quer dizer, é um desafio, uma pressão que o sangue ó, ele adora isso daí. Como desafio. Ele gosta de ser desafiado. Como desafio. E ter que provar que ele vai conseguir. Isso pra ele é saudável. Olha que coisa maluca. Maluco. Vamos ver mais um exemplo, então, de sangue tipo O. A gente tem alguns exemplos aí. Olha lá. Michael Jordan. Não só fala nada. Não só fala nada. Auto impacto, pressão. Pressão total. Entendeu? Rapidez, raciocínio, dominante, quer dizer, aí ele saiu daí, foi fazer golfe, não se adaptou. Por quê? Porque é outro tipo de planejamento, outro tipo de raciocínio, muito parado. Ele depende, sangue A é uma beleza, sangue B é uma beleza. O sangue tipo O já nem tanto. Não. Então, isso é muito legal, até nessa relação com a atividade física, o esporte, que a gente escolhe como atividade mesmo pra ter um esporte no dia a dia, quanto as pessoas, os profissionais do esporte, pra terem sucesso ou não. Então, pro sangue tipo O, pra gente fechar o sangue tipo O, e irmos pro outro sangue, outro tipo sanguíneo, que áreas se dão bem com o sangue tipo O? Tudo que tiver desafio, pressão, e tiver que lidar com gente de maneira vendedora, parte de marketing e que você dependa, é de todo dia ter que inovar. Ou seja, você tem que ter susto. Tá. Desafio e susto e uma incógnita. Nossa, que beleza. Então, programa ao vivo, mas é perfeito. Eu estou amando você dizer isso. Porque todo dia é o desafio, né gente? Olha, o que acontece de bagunça, que é bom demais. É uma novidade, pra gente que é O, isso aí pra nós é alimento. Isso é tudo. Então, a gente trabalha com marketing, vendas, que venda cada dia um dia também. A parte de criação, você pega numa agência de publicidade, que o cliente pede uma coisa, uma campanha nova. Você tem que ficar criando aquilo e gente cobrando e você tem que dar resultado. Quer dizer, isso pro O é desafio, é lindo. É maravilhoso. Maravilhoso, é o melhor do cenário. E a gente encontra então mais pessoas do tipo O. É. 38% da população brasileira é O. 38%. É. E a gente tá dizendo aqui, aí eu me lembro que você citou, que se é positivo ou negativo. Fator RH não vai importar agora. Fator RH não vai importar. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou dar um recadinho e já volto pra gente ir pros próximos tipos sanguíneos, que tem muita surpresa ainda, legal, pra gente descobrir. Obrigada, já volto. Voltando o nosso assunto. Estamos falando sobre os tipos sanguíneos que podem, não diria, mexer com a nossa personalidade, mas o contrário, eles influenciam a nossa personalidade. A gente já falou do tipo sanguíneo O, então agora a gente vai falar de qual? A. A. Vamos pro A então. Vamos pro A. O que é o segredinho do tipo sanguíneo A? O A ele é meticuloso, ele é calculista, ele gerencia bem, ele administra bem, ele organiza bem. Então, consequentemente, pra ele poder atuar dessa maneira, de maneira excelente, atividade física dele, baixo impacto, tai chi, yoga. Uma coisa mais concentrada. Mais concentrada. Tá. Não gosta de susto, ele não gosta de nada que não tá pré-agendado, programado, detalhado. Nada de surpresa? Nada. O Marcelo aqui, ó, que está no meu ponto, que está falando comigo, ele é tipo A. Então, assim, apareceu alguma coisa nova, uma surpresa, já era. Acaba com o dia do tipo sanguíneo A. Ele oxida. Ah, ele oxida. Porque ele não sabe trabalhar com isso. Ah. Não, porque ele não sabe por cultura ou inteligência, porque o sistema nervoso dele não é pronto pra isso. Não é pronto pra responder, então, a essas surpresas? Ele vai responder, mas vai oxidar. Vai gerar o quê? Cortisol, matireóide, vai ficar com metais pesados, vai ficar oxidado. Caramba. Se isso for somado numa vida ou numa parte da vida, aí, por exemplo, o sangue A, ele tem muita propensão, quando ele tá nesse estágio de estresse, é um nível de controle de ansiedade baixo, porque não foi treinado, a gerar câncer, depressão, problema de gastrite e todos os problemas que seguem uma psicosomática nessa linha. E o que uma pessoa do tipo A pode fazer pra driblar um pouquinho disso? Meditação, tai chi e a comida sem carne vermelha e leite de vaca. Ah, Marcelo, você tá ligado? Sem carne vermelha e leite de vaca. Comer pouco, né? Tem mais alguém que é tipo A aí? Gigi, tá vendo, Gigi? Cacá também, olha ali. A Eliane, que foi a nossa convidada. Você também é tipo A? Eu acho que ela tá sabendo, porque ela tá com uma cara que já faz isso. Tá vendo? Isso é muito legal. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui no nosso bloco, fazer a nossa receitinha. Então, vamos mostrar aí algumas celebridades, pessoas famosas, que tem o tipo sanguíneo A pra gente identificar. Olha aí, não tô... Ah, Hillary Clinton. Sangue A. Então, assim, no caso dela, ela tá meio complicado, né? Porque surpresas aparecem o tempo todo. O tempo todo. Então, ela tem que estar muito preparada. Então, ela tem que estar num processo de cálculo, de pensamento, de organização, com muito suporte. Pra poder estar sinalizando quais são os próximos passos, próximos etapas, pra ela não ser pegada de surpresa. Então, ao lado de uma pessoa do tipo A, tem que ter uma pessoa? A, B e B. A, B e B. A, B e B. A, B e B. Ah, que interessante isso. A, B e B. Então, a gente tem que entender também... Se ela for o piloto da situação. Tá. Se não... Se não, ela... Não tem problema. Não tem problema. Vamos, então, pra mais uma celebridade do tipo A, só pra gente identificar aí mais um... Uma personalidade que pode ser... Olha lá, Luciano... Ele é tipo A? Ah, ele é. Não acredito. Tipo A. Olha, agora eu tô... Não sei se eu identificaria ele como tipo A. Tem alguma coisa que você... Que é tudo certinho, planejadinho, bonitinho. Tudo organizado. Organizado. É, o programa dele é gravado, não é ao vivo. Então, já não tem tanta surpresa assim. Tudo organizado. Como no nosso caso, né? Tudo ensaiadinho. Tudo na pauta. Ah, é tudo ensaiadinho. Gostei disso. Olha só como a gente acaba conhecendo as pessoas. Então, quem gosta de tudo muito planejado, muito certinho, tal, lidinho, pá. É. Normalmente é o tipo A. É o tipo A. Porque ele é muito bom pra organização, né? Se adapta muito bem, né? Papéis, organograma, fluxograma. Quem é quem, onde tá o telefone, quem faz o quê. Tem o controle da situação. Muito bom. E quais profissões, então, vão se dar bem? Então, a parte de gerenciamento. Tudo que for de gerenciamento e tudo que for de produção é muito bom pra sangue A. Outra coisa é a parte de pesquisa e detalhamento. Avaliação de risco. Tá. Então, tudo que cabe profissões nessas áreas, pro sangue A é muito bom. Vamos então para o sangue B. B. Vamos então para o sangue B. Conta pra gente. Olha lá, já tem o Bruno Sena como exemplo do sangue B. E aí, ele é piloto também, ele não é o O. Só que o sangue B, ele é assim, ele administra muito bem crise, concilia muito as coisas. Tá. E tem a capacidade de arredondar qualquer situação. E a resistência deles é muito alta. Então, eles conseguem se sobrepor em situações. Tá. Tem que tomar muito cuidado com o ego, porque eles são muito rápidos. Então, o vira e mexe é sempre o eu na frente, o eu na frente. Então, a gente tem que estar sempre orientando nesse sentido. Porque senão, eles vão destruindo tudo. Eles não gostam de pessoas muito certinhas, muito cheias de nhenhê, muito cheias... Não gosta. Não, eles não têm paciência. Não tem paciência. Para essas coisas. É uma coisa mais prática. Mais prática e gosta de gente inteligente do lado. E qual a atividade física do sangue tipo B? Ciclismo, natação, corrida leve, coisas assim que não é nem o ápice do O, nem a coisa mais... A monotonia do A. Do A é o meio. É o meio. Meio termo, então. São pessoas ponderadas. Ponderadas. E, como eu disse, é o povo mais rico do planeta. É o povo mais rico do planeta, é. Sangue do tipo A é o povo mais rico do planeta, hein, gente? Vocês estão ouvindo isso? Tipo B. Tipo B. Tipo B, desculpa. Tipo B. Se é tipo B, a Laliuzinha é tipo B. Que beleza. E quem também é tipo B? A Carlinha, não sabia, a Carlinha é tipo B. Olha lá, aproveita, hein? Então, o pessoal mais rico do mundo. Do mundo. O tipo, né? Tipo B. O judeu em si é praticamente tudo B, né? Ah, é? É. E eu... Ah, que interessante. Vamos, então, mostrar mais uma personalidade do tipo B, que aí a gente vai para o tipo A, B. Justin Bieber. É Justin. Não é assim que ele fala? É Justin. 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 Se falar Justin, ele não responde. Não responde. É Justin. Justin. Justin Bieber. Então, ele é uma pessoa ponderada. Ponderada e tem as sacadas inteligentes. Você pode perceber que ele pega a nuance das coisas muito rápido e está na onda, né? Então, quem faz isso? Quem tem aí essa inteligência rápida, né? Esse negócio meio rápido. Adaptativo. Adaptativo. Nômade. O B é um nômade. Se adapta em qualquer situação. Está sempre tranquilão. Sempre tranquilão. Quais são as áreas de trabalho, então, para o B? Então, diplomata, área bancária, tributária, advogados, pessoas que lidam com grandes problemas, com números muito altos ou com riscos muito graves, muito atendentes, e ele se sobressai de uma maneira tranquila. Inteligente. Muito legal. Então, o tipo B é um tipo inteligente e ponderado. E vamos fechar com o tipo AB. Quem é de AB, então? Enquanto o Sérgio vai explicar para a gente. Olha lá. Merlin Morrow. E aí? Carisma. Carisma total. Carisma total. Magnetismo total. Adora público. Se dá muito bem no meio de público. E tem algo que a gente não consegue identificar, efetivamente, com relação aos outros tipos sanguíneos. Porque ele tem nuances de A e nuances de B. Isso se torna um AB. E esse magnetismo, essa calma do A e essa capacidade do B, se adapta no AB. Tá. E essa predominância é para quê? Fazer as pessoas ficarem vidradas nelas. Ah, é? Então, quem é AB é aquela pessoa que chama atenção mesmo, naturalmente. Tem carisma. Então, se dá muito bem em televisão, atores, atriz, apresentadores. Cantor. Que bacana. Vamos ver mais alguém, então? Mestre com as massas. Vamos ver mais uma personalidade, então, que é do tipo AB. Mick Jagger. Ah, total. Total. Carisma total. Agora, assim, para a gente fechar, quais seriam, então, as possíveis profissões e ambientes de trabalho para uma pessoa do tipo AB? Publicitário, marketing, artes, música e tudo que lida com o lúdico. Ah, que interessante. Então, vídeo mesmo. Vídeo. Tá no vídeo. Vídeo, circo, cinema, artes, arquiteto, coisa lúdica, coisa que lida com isso daí. Muito bom. Então, quero agradecer mais uma vez ao Master Coach, especialista em gestão comportamental com neurociência e neurometria, Sérgio Ricardo, que voltou ao programa. O assunto é muito legal. Eu só quero agradecer a você e toda a equipe e falar que hoje à noite eu estou fazendo um workshop gratuito. Que legal. Para todo mundo que quiser mais sobre informações. É só entrar no meu site e fazer a inscrição, porque é de graça. Tá, que eu vou passar. E assim, é para falar sobre tudo isso, porque a gente teve uma resposta muito alta e eu vi muitas dúvidas. Então, como isso eu falei, é uma informação muito barata e tem que estar a comum a todos. Eu acho. E vai facilitar a vida de todo mundo. Como conviver no ambiente de trabalho e como até, de repente, adolescentes que estão aí na fase de escolher as profissões, o quanto isso pode ajudar. São três pontos, Carol, muito importantes. Pai, filho, relacionamento e trabalho. Verdade. Que eu vou abordar hoje. Muito bom. Que horas? Então, 19h30, 20h, né? Certo. Onde vai ser? Moema. Em Moema. Então, para mais informações é só entrar no site Sérgio Ricardo Company, tudo junto, Sérgio Ricardo Company, ponto com, ponto BR. Não tem BR. Não tem BR? Então, desculpa. Então, é Sérgio Ricardo Company, ponto com. Não tem BR, Sérgio Ricardo Company, ponto com. Bom, telefone 0 operadora 11, 2645-5002, 2645-5002. E a gente ficou muito feliz também, porque foi um feedback muito positivo para o programa, para mim, para toda a equipe. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Volte logo. Vou pensar numa pauta bem bacana para a gente pegar um monte de gente de surpresa com tipo sanguíneo. Até a próxima. Obrigada.